Gestão de pessoas, o assunto desafiador. E você pediu e eu trouxe esse tema aqui pro nosso canal. Inclusive, já gostou do tema? Já deixa o seu like. Gosta de temas de desenvolvimento, de superação, de relacionamento? Esse é o canal pra você. Vem comigo que o tema de hoje é gestão de pessoas, 4 passos pra você aplicar agora. Uau! Seja bem-vindo a esse episódio com o tema gestão de pessoas. E aí, pra começar, já vamos entender que gestão de pessoas, segundo o professor Kia Venato, um dos grandes aí, vou chamar o que? De papas da administração moderna, ele diz que gestão de pessoas é um complexo integrado. Ele diz que gestão de pessoas é um conjunto de processos complexos e integrado. Ele diz que é um conjunto Vamos lá! Integrado de processos dinâmicos e interativos. Então, vamos começar aqui, já trazendo em mente que gestão de pessoas não é algo fácil de fazer, não. Demanda energia, demanda esforço, mas depois que você faz e faz bem feito, o resultado é uau! Primeiro aspecto chave é você entender que hoje gestão de pessoas é diferente do que era antes. Antes, gestão de pessoas era departamento pessoal. Era você ter os seus dados na empresa, você entrar na hora certa, sair na hora certa, tudo isso tava confirmado, bum, seu salário. Era isso, era simplesmente isso. Hoje não mais. Hoje precisa sim ter o departamento pessoal, mas precisa ter o departamento que faça a gestão das pessoas. E aí, a gente ouve uma outra palavrinha, né? Que é gestão estratégica de pessoas. Gestão de pessoas, você fala, ah, essa pessoa que tem o melhor perfil vai ficar nesse lugar, Ah, esse daqui é mais operacional, vai ficar nesse? A gestão estratégica, desde o momento da contratação, já tem essa organização, esse planejamento em vista. Então, sim, dentro de uma empresa a gente tem a área operacional, depois a gente tem uma área... Tática, que é aquela área que faz as operações, mas que faz a coisa acontecer, mas ainda não é só o cérebro pensante aí da empresa. E sim, a gente chega no nível estratégico. Então, quando eu contrato alguém, eu já olho pra todo esse cenário e eu sei aonde essa pessoa tem o melhor perfil pra ela estar, crescer e se desenvolver, e aonde ela pode chegar. E isso faz toda a diferença. Terceiro ponto muito, 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 muito importante é você, na gestão, alinhar os objetivos da pessoa com os objetivos corporativos, com os objetivos organizacionais. Antes, o objetivo da pessoa era trabalhar, receber o salário, pagar as contas e pronto. Hoje, não mais. Hoje, raramente um funcionário fica dentro da empresa só por causa disso. Tem toda uma questão de clima e cultura organizacional. Ele quer sim receber o salário dele, só que ele também quer crescer, ser valorizado, e às vezes isso faz muita, mas muita diferença. Então, qual é o objetivo da empresa? Ah, é crescer, ser o número um do mercado. Ok. O objetivo dessa pessoa tem que estar alinhado ao objetivo da empresa. E aí, quando isso acontece, meu amigo, a pessoa cresce, a empresa cresce, é uau. Agora, me conta aqui, você já trabalhou em algum lugar que você sentia essa desconexão? Onde você simplesmente, sei lá, trabalhava porque precisava, mas não era um ambiente que você queria crescer, se desenvolver? Isso já aconteceu com você? Conta aqui pra mim nos comentários. Às vezes, sabe, aqui falando num tete a tete com você, em algum momento da sua carreira, você tá numa empresa, você tá numa função que não é o que você sonha, não é o que você quer. Mas é um degrau importante pra você chegar lá. E aí, já vale a pena. Aí, o seu objetivo já tá alinhado. Quarto aspecto pra você ter em mente, pra gente falar do tema gestão de pessoas, é o seguinte. Toda empresa tem a visão de resultado que ela quer alcançar. Toda empresa, quando pensa no que ela faz, quando pensa no seu objetivo, ela tem que ter em mente, na gestão de pessoas, que ela precisa manter as pessoas pra fazer isso acontecer. Pra você contratar, demitir funcionário, custa muito caro. Então, manter, reter os talentos dentro da organização é muito importante. Isso faz com que uma organização aumente a sua competitividade, aumente os seus resultados e aumente todo o seu empenho corporativo. Agora, pra isso acontecer, você precisa manter as pessoas. Pra as pessoas se manterem dentro da sua empresa, você precisa treinar e desenvolver a sua equipe. Aí, consequentemente, você aumenta e melhora a qualidade de vida, aumenta a satisfação da pessoa que está trabalhando com você e você desenvolve as pessoas. Empresa pra crescer tem que desenvolver as pessoas. E funcionário pra crescer dentro da empresa tem que buscar se desenvolver. E para aí, se de repente você pensa que é a empresa quem tem que cuidar do seu desenvolvimento. Você é responsável por isso. Então, assuma as rédeas, faça você mesmo a gestão de você, pessoa. Faça a gestão das pessoas que estão ao seu redor e cresça. Se desenvolve, brilhe. E se você conhece algum líder, compartilhe pra inspirar, pra que essa mensagem possa contribuir em milhares e milhares e milhares de pessoas. E lembra, se por acaso você é novo aqui nesse canal, inscreva-se e clica no sininho pra ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo no ar. Esse é um canal seu, é você quem manda aqui. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre o tema gestão de pessoas, deixa aqui nos comentários, quero mais, que eu volto pra fazer aí gestão de pessoas parte 2 pra você. Não existe crescimento corporativo, não existe crescimento do Brasil, não existe crescimento financeiro de nada, se não tiver uma gestão de pessoas. Bora fazer essa gestão? Bora fazer agora? Então vamos lá! Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!